Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Mais um vídeo aqui No centro da cidade Mais precisamente na rua Asdrubal do Nascimento Essa rua tem história, né? A família Gaudino sabe muito bem E o Belão aqui vai pegar a 23 de Maio A 23 de Maio faz parte Do Corredor Norte e Sul E vamos pegá-la Até a região de A 23 de Maio A 23 de Maio Uma lagoinha aqui com o meu amigo Valdivino Uma lagoinha que trouxe a água vinha pra nós, né? E história? A 20 de Maio A 20 de maio A 30 de Maio A 27 de maio É. 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 Hoje está bom a linha da 93, mas durante a semana, muito trânsito. Estamos indo no sentido do som da cidade. Vamos lá. O importante era a ligação da zona norte da cidade, né, e a zona sul. Ela começa aqui na região da Praça da Bandeira, na região do Parque Ibirapuera. Ela começa aqui na região da cidade. Ela começa aqui na região do Parque Ibirapuera. Eu vou estar entrando no túnel, né, da Praça da Bandeira. Ela começa aqui na região do Parque Ibirapuera. 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 Nossa, a gente vai passar um monte de canto aqui A gente vai passar um monte de canto aqui A gente vai passar um monte aqui Chegamos ao final do túnel e a gente sai dele Em poucos meses já tem um outro túnel, já estou em um tribunal de justiça A gente está na região do Itaí E aí 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 Abraço 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 Valdivina Mãe já Um abraço para todos E bom fim de semana Fiquem todos com Deus